Já faz oito anos que eu tinha um porto seguro, sabe? Que era eu quem rejeitava os outros. Mas que aí, de repente, de uma hora pra outra... Eu já fiz esse esquema de entrar no aeroporto e pegar o próximo avião pra algum lugar. Vai ser incrível. A gente vai fazer um rehab sentimental. Calma. Quando esse que a gente não fala o nome voltou, foi pra terminar. Então não entendi nada. Eu também não. É por isso que eu tô aqui. Eu te amo como se não tivesse ninguém me olhando. É uma das coisas mais bonitas que já me disseram. E o que você sente por ele agora? Varia entre um ressentimento, um ódio profundo e a vontade de ver ele morrer na minha frente. Meu amor, meu amor. Tudo isso que você tá sentindo é pura bioquímica. Não tá lá a pessoa achando que tá sofrendo de amor. Mas é só refluxo. Eu vou falar pra ele que eu... Eu quero esmagar a cabeça dele no asfalto. Você não pode vir pra Argentina e não beijar uma argentina. Tô sentindo muito ódio. Tô me sentindo um imbecil. Você tá vivendo a vida dele. Você não percebeu ainda? Mas tu fuder ele não. Ele me ligou. Vai ficar tudo bem. Você sabe, né? Sim e não. Sim e não.